Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Walkworms, esse joguinho viciante de minhoquinhas, comilonas e gorduchas. Seguinte cara, no último vídeo eu cheguei até a fase 9, até o ranking 9 né, e agora pra eu chegar no ranking 11, eu preciso chegar no 11 aqui ó, e eu tô no 9 ainda. Então eu preciso jogar mais pra conseguir chegar no 11 e depois passar pro próximo mundo, o mundo das cavernas nas florestas. Seguinte, deixa eu ir com a minha segunda minhoquinha, bora selecionar ela aqui, bora lá, bora nesse daqui, foi lá. Eu acho que mais umas 2, 3 partidas eu já chego no ranking 11 e o estilo da fase muda. Ora lá, nessa daqui eu preciso ir coletando frutas e diamantes, as frutas pra aumentar meu tamanho, os diamantes pra eu ter uma quantidade de diamantes e ficar em primeiro lugar e conseguir bastante ponto. Oi, bestona. A bestona me deixou confuso, só que eu fui lá e eliminei ela, parabéns. Ó. Ah, o meu, aí ó, a gente vai descobrindo como que funciona o nosso especial. O meu especial trava a minhoquinha. Legal, precisei do segundo vídeo pra descobrir isso. Ó, quando carregar o meu especial, eu vou usar. Olha lá, que legal, cara, e ela vai morrer, ó. Não morreu. Mas vamos parar de ficar pensando em especial e vamos coletar diamante, cara, senão eu não vou conseguir ficar em primeiro lugar, não. A galera tem umas minhocas super raras. Ó, primeiro lugar. Quer ver? Pum! Ah! 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 Ih, amiguinha, ô louco. Pegou o espinho mesmo, amiguinha? Ui! Cuidado. Bateu. Ai, quase. Caramba, velho, que tá disputado, hein? E aí, bestona? Olha só, ela é imune. Nossa, eu tô em segundo lugar. Bateu. Ô, cara, ela bateu. Vai bater aqui. Caraca, velho. 20 segundos, vamos lá. Caraca, eu tô gigantesco, gigantesco. Ó, pega, pega tudo. Mitei, mitei, mitei. Meu recorde é 48, hein? 50 novo recorde de tamanho e de coleta de diamantes. Bom demais, olha isso, velho. Cheguei no rank 11. Cheguei no rank 11. Novo estágio liberado. E agora, último sobrevivente. Mano, eu acho que esse estágio vai ser o mais massa. Seja a última minhoca para vencer. Vamos lá, cara. Ó, e nesse daqui eu preciso ficar jogando os diamantes no tubo. Cara. É comigo mesmo. É comigo mesmo, hein? Ah, e o mapa vai fechando. Então é um Beto Royale. E aí, amigona? E aí, amigona? Foi travada na fumaça, hein? Cara, será que se a gente morrer uma vez a gente já perde? Não vou testar. O que vai acontecer quando acabar o tempo? O que será que acontece quando acaba o tempo? E aí, amiguinha? Travou? Ó, não posso ficar na fumaça. Quase que eu bati. Por muito pouco. Vamos lá, está fechando o mapa. Travou. Ai. Ai, socorro. Ah, o tempo vai aumentando. O tempo estava terminando e agora voltou. Então é até a última sobreviver mesmo. Vamos pegando os coraçãozinhos, então. Vamos lá, cara. Ó, se eu vim na fumaça, em 5 segundos eu perco. E aí, amiguinha? Só tem eu e a minha cona, preta e branca, hein? Ah, eu bati e morri. Não ia ter graça se eu ganhasse de primeira, né? Abuti, por que você não ganhou de primeira, cara? Por que, cara? Que isso? Abuti, por que você não ganhou de primeira, cara? Agora eu ganho, galera. Deixa eu dar um upgrade na minha minhoquinha. Quero aumentar a velocidade dela. E a velocidade dela, cara. E o crescimento? Torrei tudo. Bora lá. Dei uns upgrades na minha minhoquinha gorducha. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Porque eu fiquei em segunda na última partida. E agora eu vou ficar em primeiro. Bacilei, né? Bati no cano. Tinha que ser besta mesmo. Aumento a velocidade. Então o negócio desse mundo aqui é sobreviver. Não importa o tamanho. Mas o tamanho grande é mais fácil a gente eliminar. Ah, bati. Quase que eu bati. Quando a gente tá grande é mais fácil a gente eliminar os outros. Então é bom ficar fazendo a coleta de diamantes. Ué? Com espinha a gente fica invencível. Eu não sabia disso. Uia! Eliminado. Será que eu eliminei com o meu especial? Quatro. Falta só três. Falta só duas. Cadê? E aí, amigona? Olha, ela tinha uma vida safada. E aí, amiguinha? Cadê você? Você quer levar o super especial do Abut? Tô invisível. Cadê? Pô, cara. Você tá com medo de mim, amiguinha? Ah! Headshot. Eliminada. Primeiro lugar, hein? Caramba, mano. Passei. Passei por 11. Deixa eu ver. Tomara que venha uma amiguinha. Pô, cara. Só vem moeda e... Que chata. Aumentei o dano. O dano do meu poder. Bora lá. Gostei dela, cara. Essa minhoca é boa. E até agora, esse foi o que eu mais gostei. Esse mundo aqui. E o último mundo também. Que a gente ia coletar e ficar maior do que todas. Olha lá. Poderzão nela. Caraca, as duas se bateram ali, mano. Vem, amiguinha. Pode vir. Olha lá. Pum. Tô ficando bom. Tô ficando bom nesse joguinho. E lembrando, se você quer jogar ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas ele tá disponível pra celulares Android e iOS. É o Walkie Worms. O joguinho da minhoca, gorducha e comilona. Pum. Vai, besta. Chega perto do abute pra você ver. Você se lasca. No começo, o abute tava ruim. Mas agora, eu tô bom. Corri. Só porque eu falei que eu tava bom. Aí, foi tontíssima, né? Bora jogar de novo. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Se você quer mais vídeos de Walkie Worms aqui no canal. E se você quer participar do Clube AB. É só colocar igual o abute aqui, ó. Aí, bestão. Igual o abute aqui. AB e o teu nome, ó. AB abute, você coloca AB Daniel, AB João, AB Antônio, AB AB... Pode colocar AB abute também, pra mimitar. Você que sabe, meu amigão. Aí. Pum. Ah, cara. Mas esse poder podia eliminar, né? Ele só trava a minhoca chato. Eliminei, hein? Vai pegar toda a massa dela. Cara, que legal esse joguinho. Diferente de todos os outros jogos da minhoca. Legal demais, cara. Ah! Eliminada. Só tem o meu amigão aqui. Travei ela. Cuidado pra não bater. Caraca, velho. Nossa, ela pegou a invisibilidade. Lascou. Nunca tinha chegado nesse ponto aqui, ó. Ah, eu não acredito que eu morri, velho. Pô, cara. Liberei o novo mundo, mano. Rei diamante. Caraca, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Cheguei no Jungle Caves. Cavernas da Floresta. E o meu objetivo? Coletar os diamantes. Levar naqueles caninhos lá, pra vencer. Quem tem mais diamantes, vence. Bora lá. Olha esse mapa, mano. Estamos na Floresta das Cavernas, hein. Agora o negócio é louco. Já vamos ficar invisível. Olha, e quando eu tô invisível, se eu bater em outra minhoca, eu já perco a invisibilidade na hora. É uma vez só. Ô, cara. Cadê aquele escano? Ih, rapaz. Caraca, velho. Tá difícil. E o nível das minhocas fica cada vez mais difícil mesmo. Galerinha, galerinha. Ó. Ah, que isso. Sorte que eu tinha uma vida. Ih, eliminei. Foi demais. Caraca, quarto lugar ainda, hein. E tá acabando o tempo. O tempo acaba muito rápido. Sorte que eu sou essa super minhoca rapidona aqui. Olha lá. Primeiro... Caraca, 79, velho. Como assim? Caraca, velho. Será que eu não consegui chegar a 100? Se tivesse mais um pouquinho, eu chegava a 100. Cara, eu acho que eu consegui chegar a 100. Caraca, velho. 103, velho. Caramba. Como assim? Novo recorde. 108. 118. 118 pontos. Novo recorde. Mitei, hein. Mitei demais nessa fase, cara. Vamos ver o que vai vir. Só vem moedinhas, né? Última vez. Pra liberar a próxima fase e daí a gente finaliza o vídeo. E vamos tentar passar meu recorde. Meu recorde foi 118. Boa demais, cara. Caraca, tô crescendo muito rápido. Crescendo muito, muito rápido. Cara, é só ficar embaixo aqui, ó. Porque ele vai voltando. Caraca, eliminei duro. Caraca, velho. Vamos, Butch. Acelera, cara. Aqui, ó. Larga o monte. Vamos lá. Deixa o like e se inscreve no canal. E se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Minhoca serelepa. Minhoca serelepa. Porque, mano... E minhoquinha serelepa, hein. Joguinho legal demais. Minhoca serelepa é a nossa palavra secreta. Vamos lá. Vamos tentar passar o recorde de 118. Não sei se vai dar não, cara. Mas... Já me tem demais, né? Tá bom demais, cara. Eu não acredito que eu bati. Volta logo, cara. 106 pontos. Galera, seguinte... Se você gostou deste vídeo, valeirão... Olha isso, cara. Liberei a próxima fase. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado para assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! 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 Tchau, tchau.